RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre a distribuição de uma amostragem da proporção da amostra. Para começar, vamos observar esta máquina de chicletes bem aqui. Nela, tem chicletes amarelos, verdes, rosas e azuis. O que queremos neste vídeo são os chicletes amarelos. Então, vamos dizer que sabemos que a proporção de chicletes amarelos aqui é P. Isso bem aqui é uma população, um parâmetro de população. E para deixar as coisas um pouquinho mais concretas, vamos apenas dizer que 60% dos chicletes são amarelos, ou 0,6 deles. Antes de resolver qualquer coisa, vamos revisar algumas coisas que vimos antes. Eu vou definir a nossa variável como uma variável aleatória de Bernoulli. Então, vamos chamar isso daqui de y, que é igual a 1 se, ao pegarmos um chiclete aleatoriamente da máquina, ele for amarelo, e que é igual a zero se nós pegarmos um chiclete aleatoriamente dessa máquina e ele não for amarelo. De vídeos anteriores, nós sabemos algumas coisas interessantes sobre essa variável aleatória de Bernoulli. Nós sabemos o que isso significa. Nós sabemos que a nossa variável aleatória de Bernoulli vai ser a proporção de chicletes amarelos nessa população. Então, vai ser igual a P, que nesse caso particular, sabemos que é 0,6. Também sabemos qual é o desvio padrão dessa variável aleatória de Bernoulli. vai ser P vezes . Na verdade, essa é a variação. Para encontrar o desvio padrão, a gente precisa encontrar a raiz quadrada disso. Portanto, nesse cenário específico, isso vai ser a raiz quadrada de 0,6 vezes 0,4. Ok, isso tudo é uma revisão até agora. Mas deixe-me definir outra variável aleatória x aqui, que é igual à soma de 10 ensaios independentes de y. Já vimos variáveis como essa antes. Essa é uma variável aleatória binomial. Agora, o que sabemos sobre sua média e o desvio padrão? Bem, em vídeos anteriores, nós aprendemos que essa variável aleatória binomial é igual a n vezes a média de cada um dos julgamentos de Bernoulli bem aqui. Então, nós vamos ter n vezes P, que nesse caso particular vai ser n é 10. Afinal, estamos fazendo 10 tentativas. E P é 0,6. Então, isso vai ser igual a 6. E isso faz sentido. Se 60% das bolas aqui são amarelas, e se você fosse pegar uma amostra ou se fosse realizar 10 tentativas independentes... Ah, e um detalhe. Para ser independente, é preciso repor os chicletes. Mas, supondo que sejam tentativas independentes, você esperaria que 6 deles fossem amarelos. Nem sempre serão 6 amarelos, mas isso seria talvez o que você esperaria. Tudo bem. Agora, qual é o desvio padrão aqui? Nosso desvio padrão aqui é igual a... Ah, já demonstramos isso em outros vídeos, tudo bem? Então, é igual a raiz quadrada de n vezes P vezes 1 menos P. Observe aqui que você acabou de colocar um n bem aqui sobre o radical. Isso, então, vai ser igual a raiz quadrada de 10 vezes 0,6 vezes 0,4. Bem, tudo isso é uma revisão. E se tudo isso não for familiar, eu te aconselho a revisar alguns dos vídeos sobre variáveis aleatórias de Bernoulli e sobre variáveis aleatórias binomiais. Mas o que vamos fazer nesse vídeo é pensar em uma distribuição de uma amostragem e que vai ser uma distribuição de amostras para uma estatística de amostra conhecida como a proporção da amostra. Parece meio complicadinho, mas no final você vai entender isso legal. Algo que nós até já conversamos quando apresentamos pela primeira vez distribuições de amostragem. E tudo isso que vimos até aqui é importante para compreender sobre o que vamos conversar. Vamos começar tirando amostras de 10. E eu não escolhi isso aleatoriamente. Eu quero fazer isso conciliando com o que fizemos com a nossa variável aleatória aqui. Então, vamos pegar uma amostra de 10 chicletes e vamos calcular a proporção que é amarela. Então, vamos chamar isso de nossa proporção de amostra. Queremos calcular a proporção da amostra que são amarelas. E a que isso é equivalente? Bem, você poderia dizer, bem, isso é equivalente à minha variável aleatória x. Eu quero contar o número de chicletes que são amarelos e aí eu vou dividir pelo tamanho da amostra. Então, eu vou dividir por n. Nesse caso, seria x dividido por 10. Eu sei que você deve estar pensando, espere, espere, espere um segundo. x é a soma de 10 tentativas independentes. Para ser independente, você não pode pegar apenas 10 chicletes. Você tem que pegar um de cada vez e aí repor a máquina com o chiclete, para que isso seja verdadeiramente independente. Mas lembre-se, temos a nossa regra dos 10%. E a regra dos 10% nos diz que se uma amostra é menor ou igual a 10% da população, você pode tratar cada uma das tentativas, dos chicletes nesse caso, como sendo independentes. Então, vamos apenas dizer, por uma questão de simplificação, que existem 10 mil chicletes aqui. Sendo assim, podemos nos sentir muito bem considerando que as nossas amostras, que cada uma das tentativas na amostra são independentes uma da outra pela nossa regra dos 10%. Então, cada um deles, cada um desses chicletes que vemos, vão ser independentes. Então, nessa situação, nós podemos fazer essa afirmação, ou podemos nos sentir muito bem que essa afirmação é aproximadamente verdadeira. Bem, vamos dizer que a primeira amostra que fizemos vai ter uma proporção de amostra que é igual a 0,3. Então, 3 de nossos 10 chicletes são amarelos. Então, faríamos de novo, pegaríamos outra amostra. Nós calculamos nossa proporção da amostra usando essa estatística novamente. Lembre-se, estamos tentando estimar nosso parâmetro de população. E aí, vamos dizer que dessa vez acontece de ser 7 em cada 10. E continuamos fazendo isso. Se a gente continuar fazendo isso, se a gente traçar em um gráfico de pontos ou uma distribuição de pontos, e acho que poderíamos dizer onde teremos nossos resultados possíveis, você poderia ter 0 de 10, 1 de 10, 2, 3, 4, 5, que é metade deles, 6, 7, 8, 9, 10, de forma que seriam todos eles. Então, você pode colocar isso aqui no gráfico. Bem, 0,3. 1, 2, 3. Esse é um cenário onde minha proporção de amostra é 0,3. Então, 0,7. Isso é uma situação em que eu obtive um 0,7. E vamos dizer que eu fosse pegar uma outra amostra de 10 em que eu encontraria 0,7. Nós traçaríamos isso aqui. E se você continuar tomando essas amostras e continuar calculando essas proporções de amostras, a gente vai continuar traçando isso aqui. Aí, isso ficaria cada vez melhor e melhor. Ou seja, ficaria cada vez melhor a aproximação para a distribuição de amostragem da proporção de amostra. Mas como podemos realmente caracterizar a verdadeira amostragem da distribuição para a proporção da amostra? Qual vai ser a média dessa distribuição amostral e qual vai ser o seu desvio padrão? Bem, podemos fazer a partir disso que vimos aqui. A média da nossa distribuição amostral da nossa proporção de amostra vai ser igual à média da nossa variável aleatória x dividida por n, que é igual ao quê? Bem, a média de x é n vezes p. Isso é n vezes p. E, ao dividir por n, vamos ter apenas o p. E isso faz todo sentido. Afinal, uma maneira de pensar sobre isso é que o valor esperado para a sua proporção de amostra vai ser a proporção de chicletes que você realmente vê. Então, esse também é um bom indicador que isso vai ser uma estimativa razoavelmente imparcial. Agora, vamos pensar sobre o desvio padrão para a nossa proporção de amostra. Bem, podemos apenas ver isso como o nosso desvio padrão de nossa variável aleatória binomial x dividida por n. Então, isso vai ser igual à raiz quadrada de n vezes p vezes 1 menos p, tudo isso sobre n, que é a mesma coisa que... Podemos colocar esse n aqui dentro do radical e, ao fazer isso, teremos a raiz quadrada de n vezes p, vezes 1 menos p sobre n². Dividindo o numerador e o denominador por n, vamos ter a raiz quadrada de p vezes 1 menos p, tudo isso sobre n. Nessa situação particular, onde o nosso parâmetro é 0,6, ou seja, o nosso parâmetro de população é 0,6, teremos 0,6. E essa é a verdadeira proporção para a nossa população. Sendo assim, qual é o desvio padrão para a nossa proporção de amostra? Bem, vai ser igual à raiz quadrada de 0,6 vezes 0,4, e tudo isso sobre 10. Bem, vamos calcular isso em uma calculadora. Então, vamos pegar aqui o 0,6, multiplicar com 0,4, aí clicamos no igual, e isso dividido por 10. Clicamos no igual, e aí calculamos a raiz quadrada disso. Vamos encontrar um valor aproximadamente igual a 0,15. Aproximadamente 0,15. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo isso que conversamos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!